Uma das maiores joias do futebol brasileiro nos últimos anos, o atacante Estevam, vai ter que provar que ele é realmente um talento geracional. Bom, isso porque além do desenvolvimento normal que qualquer jogador precisa passar, ele ainda vai ter esse desafio no Chelsea, um clube que nem sempre tem tanta paciência nesse processo. Se acha que o Estevam vai fazer bastante sucesso com a camisa dos Blues, então deixa aqui o seu comentário e não esquece de curtir e também se inscrever no canal, valeu? Vamos aos fatos, o Estevam tem só 17 anos e já é titular no Palmeiras, um dos times mais vencedores do futebol brasileiro nesses últimos anos. Apesar disso, ele ainda tem um bom tempo para se desenvolver por aqui, até porque só se apresenta no Chelsea em julho de 2025. Pegando o pacote completo, o Chelsea pode investir até 358 milhões de reais no Estevam, ou seja, não é uma contratação teste. O que pode complicar, na minha opinião, é a postura do Chelsea nesse momento de desenvolvimento dos novos atletas, até porque, né, a gente conhece, empréstimos, empréstimos e mais empréstimos. Fora que já projetando o futuro, o Estevam deve encontrar bastante concorrência pelo lado direito do ataque dos Blues. Se Madu e Kiko ou Palmer continuarem no time, na minha opinião, eles se tornam os principais concorrentes do Estevam por essa vaga. A gente está falando de um jogador que com só 17 anos já apresenta um drible, uma categoria, uma finalização, tudo acima da média. E eu, como torcedor do Chelsea, também da seleção brasileira, quero que ele se desenvolva da melhor maneira possível. Em outras palavras, sem entrar no ciclo infinito de empréstimo que os jogadores do Chelsea muitas vezes passam. Você acha que com o Estevam essa história vai ser diferente? Então deixa aqui o seu comentário. E enquanto a gente não vê essa joia vestindo a camisa azul, vamos acompanhar tudo o que ela faz aqui no futebol brasileiro.